Olá amigos do site ConsolidemGeral.com, tudo beleza? Bem, meu nome é Gabriel e o vídeo de hoje vai estar mostrando mais um vídeo Oi, mais um vídeo, mais um vídeo Como passar as fotos do seu iPhone, iPad ou iPod Touch Sem a necessidade de nenhum cabo Isso totalmente sem fio E bem bacana, um aplicativo totalmente gratuito aí E é muito simples, você pode fazer isso tanto no seu Windows No Linux, o tão operacional do Pinguim Não, não o Pinguim do barco, ok? E o, inclusive o Mac também Então roda a vinheta e dê o vídeo, vamos lá Vamos lá Bem pessoal, voltando aqui então Vocês estão vendo que está no iPhone 5 Mas isso serve para qualquer outro iPhone seu Ou iPod ou até mesmo o seu iPad, ok? Então está aqui, o nome do aplicativo chama-se Wi-Fi Photo É muito simples, você entra aqui na App Store E você vai achar esse aplicativo Wi-Fi Photo Transfer Você só tem que buscar o nome aqui Está vendo? Você coloca o nome aqui E você simplesmente escreve aí Opa Wi-Fi Photo Vamos ver se ele vai achar Bom, ele tinha achado lá, é o primeiro Então o que vai aparecer, você vai achar totalmente gratuito, ok? Então você baixou ele, ele vai estar aparecendo O íncone E vai estar aparecendo aqui Enter Está vendo? Você siga esse endereço no seu browser Então você vai entrar no seu Isso aqui serve para Windows, para Mac Ou para Linux também, ok? No caso esse endereço aqui é o meu endereço Então não adianta nada vocês entrarem lá, ok? Então você vai aparecer um e-mail diferente para você, ok? Sempre vai ter um número diferente Você pode vir aqui, ó Em informações para saber mais Tudo escrito em inglês, ok? E pode vir aqui em configurações Você pode aqui Não quero que tenha um password Ou quero que tenha um password para ser senha Você pode criar uma senha Para que ninguém fique acessando suas fotos Vamos supor, vocês vão ver minhas fotos, né? Eu posso colocar uma senha e pronto Ninguém vai ver Eu posso também aqui Escolher qual eu quero Vamos supor, eu quero só o rolo da câmera Não, vamos supor Eu venho aqui nas minhas fotos E está aqui a minha fototeca, né? Então vamos supor aqui Eu vou selecionar a foto Eu tenho aqui algumas fotos minhas Que eu tirei no Canadá Uns por essa da Sony Aqui do Tony Do Sucrilhos Uma bola aqui de futebol americano E a cara dessa baleia Aí você vem aqui em adicionar Adicionar um novo álbum E vou colocar aqui Teste, ok? Salvar Pronto, ele criou aqui o teste Com as quatro fotos que eu Havia selecionado, ok? Então, beleza Escolhi a foto Fiz o álbum ali Teste Você vai entrar aqui no seu Wi-Fi Photo Novamente E aqui escolher Biblioteca Eu vou colocar aqui Teste E pronto Você pode escolher um outro número também De site Caso você queira Então está aqui A única coisa que eu tenho que fazer É que você tem que deixar Esta Você tem que deixar aberto Este aplicativo No seu iPhone, iPad Ou iPod Touch Tem que ficar aberto, ok? Depois eu só vou servir No seu Mac Que eu vou abrir ele aqui Bem aqui Você vai entrar então No seu Safari Ou seja lá qual é o outro Navegador de internet Que você utilize Você vai colocar exatamente Aquele endereço Que é Que vamos lá HTTP Ou seja lá O seu vai ser diferente, ok? Se for igual Não tem problema Se você criar uma senha E pronto, ok? Aí você coloca Barra, barra Aí você vai colocar lá 192.168.1.9 2 pontos Aí o seu número Colocou Pronto Vou abrir aqui Vai pedir o usuário E a senha Vou escrever aqui a minha senha Se você tiver criado uma E está aqui então Todas as fotos A pasta de testes minha Estão aqui As quatro fotos Que eu havia posto Colocado, né? Então está aqui A cara da baleia Está aqui o tigre Está aquela foto da Sony E está a foto Da bola de futebol americano Então está aqui Aí fala Beleza As fotos ficaram aí Como se fosse É uma espécie de iCloud, né? Então você salva tudo Fica aqui nesse site Aí eu quero essa foto Da bola de futebol americano Você simplesmente Vem aqui em download Está vendo? Você pode escolher aqui Vamos supor Eu quero A altura máxima aqui Eu quero que ela fique foda Você pode depois Simplesmente salvar a foto Como se fosse Uma foto No Google Vamos supor Você entra no Google É como se você Tivesse procurado alguma coisa Vamos procurar aqui iPhone Então você salva a foto Como se fosse No Google mesmo Então aqui Uma foto no Google Como é que você faz? Você vai lá E baixar a foto Transferências Salvar a imagem Como? Você salva normalmente, ok? Então isso serve Para as três plataformas De computador Tanto para Mac Tanto para Windows E tanto para os Linux Ok? Você pode Você só tem que colocar O seu endereço Do browser aqui Ok? Então é muito simples Não tem dificuldade alguma Isso é bem bacana Para quem tem fotos De família Férias Alguma coisa assim E não consegue Transferir as fotos Ah, eu tirei foto daqui Como é que eu vou passar? Às vezes não está No seu rolo da câmera Ou você às vezes Não tem o Mac Então não tem como Você transferir às vezes A foto do rolo da câmera E é uma coisa que Infelizmente O iTunes Não faz isso para você Então você tem que ter Este aplicativo É totalmente gratuito A única coisa Como eu disse para vocês Você tem que manter Aquele aplicativo Aberto Enquanto você estiver Utilizando Ele aqui Para salvar as suas fotos E serve também Para vídeos Ok, pessoal? No caso aqui Eu tenho até um vídeo Quer ver? Voltar aqui Para a lista de Biblioteca Eu tenho vídeos aqui 23 segundos Eu posso Inclusive aqui Download do vídeo Tá vendo? Eu posso fazer o download dele Vai começar o download E eu posso assistir o vídeo Depois Eu vou cancelar aqui Porque eu não preciso Eu já transferi No caso no Mac Neste caso Eu posso cancelar Pelo iForo Ok? Então é bem simples Pessoal Não tem dificuldade alguma Você só tem que colocar Um nome aqui No seu navegador de internet Pode ser qualquer um Pode ser o Safari Pode ser o Google Chrome Mozilla Pode ser Sei lá Pode ser o Internet Explorer Pode ser qualquer um Navegador que você utilize Ok? Então é bem simples Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Um grande abraço A todos vocês Se gostou do vídeo Não esqueça de clicar em Gostei aqui no YouTube Adiciono também aos favoritos Vai estar ajudando mais muito Mesmo na divulgação Não esqueça de acessar o site Também ConsolesemGeral.com Você acessa lá Está sempre vídeo novo Várias coisas Estou aqui no site Entrando Tem sempre coisas muito bacanas Tem sempre coisas muito bacanas Tem inclusive umas enquetes Aqui ó Tem umas enquetes Qual você prefere? Mac OS X Mac OS X Windows 8 Ou Linux Você pode votar aí Só você escolher Qual você prefere Não esqueça também De me seguir no Twitter Arroba Consoles Em geral E se gostou do vídeo Você já sabe Compartilhe aí Nas suas redes sociais Vai estar ajudando mais muito Para que continue Sempre tendo mais e mais vídeos Aqui no meu canal No YouTube E no site Ok? Grande abraço A todos vocês E até o próximo Tchau Tchau Bui